Eu queria que a mão do amor Um dia trançasse Os fios do nosso destino Bordadeira fazendo tricô Em cada ponto que desce Amarrasse a dor Em cada ponto que desce Amarrasse a dor Como quem faz um crochê Uma renda, um filó Unisse as pontas do nosso querer E desse um nó O mais importante do bordado É o avesso É o avesso O mais importante em mim É o que eu não conheço O que eu não conheço O que de mim aparece É o que dentro de mim Deus tece Quando desespero chegar e me enfeito Eu me enfeito Jogo perfume no ar Enfeito meu pensamento Às vezes quando te encontro Eu mesma não me conheço Descubro novos limites Eu perco o endereço É o segredo do ponto É o rendado do tempo Como me foi passado O ensinamento O mais importante do bordado É o avesso É o avesso O mais importante em mim É o que eu não conheço O que eu não conheço O que eu não conheço O que de mim aparece É o que dentro de mim Deus tece Quando te espero chegar Eu me enfeito Eu me enfeito Jogo perfume no ar Enfeito meu pensamento Às vezes quando te encontro Eu mesma não me conheço Descubro novos limites Eu perco o endereço É o segredo do ponto O rendado do tempo É como me foi passado O ensinamento Eu me enfeito Jogo Eu me enfeito Jogo Eu me enfeito Jogo Eu me enfeito Jogo Eu me enfeito Jogo